e você lembra daquela promoção do aplicativo papajogo que eu trouxe semana passada para você para você ganhar 100 reais sem fazer qualquer investimento na plataforma então essa promoção ela terminava dia 29 porém a empresa decidiu prorrogar para mais dois dias galera nesse vídeo eu vou sacar r$ 500 que na verdade eu ganhei r$ 522 e alguns centavos e eu vou sacar r$ 500 reais nesse vídeo de hoje vou te mostrar a prova de pagamento essa grana ela é proveniente dessa promoção eu coloquei em prática ganhei a grana vou sacar e ainda vou te mostrar a prova de pagamento na sequência eu ainda vou deixar para você o tutorial passo a passo que você precisa seguir para participar dessa promoção ainda temos dois dias a promoção foi prorrogada para hoje e amanhã ainda você pode colocar muito mais do que sem reais no bolso além de eu te mostrar tudo isso aqui eu ainda vou te entregar r$ 100 no fix assim que esse vídeo bater mil likes essa é a meta então faz o seguinte a tua única meta para poder participar da grana de r$ 100 além do dinheiro que tu vai ganhar da plataforma tu vai ganhar r$ 100 do canal você precisa se inscrever agora nesse canal se você está inscrito também deixa o like nesse vídeo garanta o seu like agora não deixa para depois você compartilha esse vídeo com no mínimo cinco amigos assim nós batemos a meta mais rápido dos mil likes você você assiste esse vídeo até o final então para isso você pode até acelerar o vídeo para você assistir menos tempo e você comenta muito aqui embaixo o critério que eu vou usar galera vai ser quem mais comentou aqui embaixo então seja criativo comente bastante cumpre todas as regras e agora vem para minha tela que você já está apto a participar do bônus de r$ 100 sem reais aqui do canal e além do mais você você pode ganhar sem reais também da plataforma papajogo vem eu vou sacar com você os 500 reais e ainda vou te mostrar a prova de pagamento galera a promoção que eu estou falando para você essa daqui ó onde você ganha r$ 100 no pics também não presta atenção clica aqui aqui vai mostrar todo o passo a passo da promoção inclusive na sequência eu vou te mostrar detalhar isso aqui para você tá lembrando a a promoção foi prorrogada do dia 24 de um ela foi prorrogada para o dia 31 de janeiro de 2023 então você tem até amanhã para poder colocar essa grana no bolso detalhe se você seguir o que eu expliquei no vídeo você pode colocar entre mil a 2.500 reais no bolso só basta você fazer o que eu te mostrei na sequência desse vídeo tá primeiro agora nós vamos sacar eu vou te mostrar onde tá os ganhos vou clicar aqui em meu vou na opção de agente e aqui está galera 522 reais e 27 centavos eu vou clicar aqui e vou solicitar o saque desse valor aqui nós temos ó é dá para sacar r$ 500 desse valor vou sacar foi submetido agora eu vou te mostrar a prova de pagamento através do pics ele o dinheiro vai chegar em segundos na minha conta e eu já te mostro a prova de pagamento galera e ainda tem vinte e dois reais só que como a opção mínima é vinte reais e essa opção aqui da promoção você não tem desconto nenhum tá não paga a taxa nenhuma para poder sacar então saque 500 agora eu cliquei na opção de 20 vou sacar também vinte reais ou seja eu vou receber 522 reais 520 reais e eu vou te mostrar a prova de pagamento galera agora eu vou te mostrar a prova de pagamento pics acabou de chegar então presta muita atenção na prova de pagamento olha aqui é o pics de 500 reais tá vendo aqui ó o nome da empresa responsável pelo pagamento tá vendo aí ó 30 do 1 de 2023 agora o pics de 20 ó 500 e o de 20 então te mostrei ao saque a prova de pagamento agora fica na sequência com tutorial completo de como você pode participar dessa campanha hoje e amanhã são os dois dias que tá faltando para finalizar a campanha para você também colocar dinheiro no bolso sem fazer qualquer investimento você só precisa seguir o passo a passo que eu vou te mostrar nesse vídeo agora presta muita atenção na sequência da explicação que eu vou detalhar sobre essa promoção exatamente aqui beleza vem comigo galera o aplicativo do qual eu estou falando para você a promoção é desse aplicativo aqui tá se você observar na opção a gente aqui eu já ganhei uma grana significativo aqui na plataforma mais de 3.600 reais de comissão mais de 3.600 mil 32.360 já retirado somente de bônus fora os outros ganhos que eu ganhei aqui na plataforma eu vou te mostrar como que você pode ter resultados iguais ou melhores que esses aqui presta muita atenção no que eu vou transmitir para você agora para você ganhar sem fazer investimento galera se liga aqui ó e lembrando que o link de cadastro ele está no comentário fixado aqui desse vídeo presta muita atenção o que você precisa fazer para ganhar cem reais por dia no papajogo sem investir você só precisa se tornar um agente da plataforma o que significa isso Vinícius é possível você ganhar no mínimo cem reais por dia se você se tornar um agente vou te explicar exatamente o que você precisa fazer para se tornar um agente da plataforma papajogo o que você precisa fazer galera é convidar eu sei que muitos de vocês não gostam de convidar mas a estratégia que eu vou te apresentar agora cara você vai se tornar realmente um agente profissional da plataforma sem ser uma pessoa chata sem ser uma pessoa invasiva porque o que impede muito de vocês a gostar de convidar é não gostar de enviar o link para as pessoas não é nada disso que eu vou te mostrar vou te mostrar como você vai automatizar todo o processo para realmente você ir atrás de pessoas que realmente querem se cadastrar no papajogo Beleza olha só você vai ganhar uma recompensa de três reais quando essa pessoa fizer uma recarga de r$ 30 olha aqui a recompensa no primeiro saque você ganha cinco reais e você ganha mais três por cento de cada jogada que esse novo usuário que entrar pelo teu link ele fizer calma não precisa se desesperar Vinícius então precisa obrigatoriamente convidar mas se você entendeu que eu vou te explicar você na verdade não vai nem precisar dizer assim vou convidar alguém você vai atingir somente pessoas que querem se cadastrar nesse tipo de plataforma tá bom relaxa se permita primeiro conhecer depois tu dentro decide se faz sentido para você ou não se você não concordar tá tudo certo aqui no canal vai ter outros vídeos te ensinando a ganhar dinheiro também sem investir mas se permita a entender o que eu vou te transmitir hoje aqui olha entenda o seguinte a cada pessoa quando você convida quando você compartilha o teu link de convite para as pessoas principalmente da forma que eu vou te transmitir hoje que eu vou te ensinar quando essas pessoas chegarem no teu link suponhamos que 100 pessoas clicaram no teu link a cada 100 cliques que melhor que a cada 100 cliques que tiver no teu link você vai conseguir cadastrar em média entre 8 a 11 pessoas como eu estou te mostrando aqui nesse vídeo então se a cada 100 cliques no meu link eu cadastro em média 8 a 11 pessoas significa que eu vou colocar uma estatística baixa que oito pessoas se a cada 100 cliques eu cadastro oito pessoas significa que se eu multiplicar isso aqui por 10 ele vai dar 80 pessoas correto então a cada 100 cliques oito pessoas então eu multiplico oito por 10 que vai dar 80 entendeu a cada mil cliques no meu link de convite do Papa Jogo tava isso como que eu vou ganhar isso aí sem precisar investir então como que eu vou convidar as pessoas sem se tornar uma pessoa chata sem ser uma pessoa invasiva como que eu vou encontrar pessoas que realmente querem estão em busca da plataforma Papa Jogo eu vou te mostrar isso passo a passo nesse vídeo de hoje calma deixa o primeiro te apresentar a promoção eu sei que você tá curioso para saber como ganhar dinheiro sem investir no Papa Jogo mas eu voltei aqui para mim te dar um recado super especial faz sentido para você ganhar de 1 a 5 salários mínimo usando somente o celular que você me assiste agora se faz sentido vou deixar para você um convite no primeiro link da descrição desse vídeo eu deixei uma vídeo aula onde você vai entender exato processo que precisa fazer para ganhar em média de 1 a 5 salários mínimo todos os meses o mais legal nesse vídeo você vai ver provas de pagamento de pessoas que estão ganhando exatamente isso todos os meses sabe o que é mais legal é que você não precisa esperar 30 dias para receber os ganhos são diários os saques também você pode sacar diariamente eu só convido você a clicar no primeiro link da descrição e assistir a vídeo aula que eu deixei para você você só que eu tenho que ser muito claro com você galera esse vídeo aqui que está no primeiro link da descrição não vai ficar por muito tempo no ar e não está disponível para todos então aproveita conhecer o método enquanto ele está no ar porque esse vídeo logo logo ele vai sair do ar beleza faz isso e agora vem para minha tela para mim continuar te explicando sobre a plataforma Papa Jogo galera olha que cálculo matemático aqui top suponhamos que a cada convidado suponhamos fazendo cálculo em cima de um convidado um convidado seu ele recarregou r$ 30 certo recarregou r$ 30 para jogar na plataforma você automaticamente ganhar oito reais dessa recarga de r$ 30 do teu convidado se essa pessoa jogar r$ 200 você vai conseguir mais r$ 6 correto Claro você vai conseguir ganhar muito mais do que isso supondo que esse essa pessoa jogue todos os dias na plataforma você vai ganhar três por cento por cada jogada dessa pessoa e literalmente todos os dias então eu tô supondo aqui que ele jogue r$ 200 faça um cálculo aí você tendo aí 80 100 200 300 pessoas jogando diariamente na plataforma e essas pessoas vieram através do teu do seu link de convite entendeu supondo que 10 usuários galera se você colocou conseguiu colocar 10 usuários são r$ 80 que você consegue por dia apenas de 10 usuários em média a cada jogada que essa pessoa fizer suponho superior a r$ 200 você consegue r$ 60 por dia isso totaliza 140 que significa 80 mais 60 entendeu os 10 usuários recarregaram você conseguiu r$ 80 porque a 80 por recarga que você ganhou 10 usuário vezes 10 8 vezes 10 da 80 mais 60 de r$ 200 que ele jogou dá r$ 140 por dia agora você multiplica isso por mês vamos fazer um cálculo rápido aqui supondo que 20 usuários você ganhou 280 isso significa r$ 1000 por semana 50 usuários dá 700 reais por dia 2500 reais por semana galera só que tem um detalhe essa promoção ela não vai durar por muito tempo tá ela vai começar hoje dia 23 de janeiro de 2023 e ela termina dia 29 de janeiro de 2023 exatamente sete dias contando de agora do dia dia 23 do 1 beleza agora eu vou te explicar como que você vai fazer isso sem investir nada exatamente do jeito que eu vou te explicar aqui você vai usar mais nada mais nada menos do que o teu perfil do Facebook e relaxa tu não precisa ter seguidores cara não precisa ter milhares de seguidores não precisa ter nenhum seguidor e outras palavras aqui do jeito que eu vou te apresentar você vai abrir o teu Facebook e você vai digitar aí ó como ganhar dinheiro com uma internet deixa eu copiar essa frase eu vou abrir o meu perfil do Facebook aqui e eu vou aqui em grupos do Face eu vou abrir aqui a pesquisa e vou pesquisar como ganhar dinheiro você vai eu vou até sair da tela para ficar mais fácil para vocês entenderem você vai digitar como ganhar dinheiro é aqui em cima você vai procurar grupos você vai na opção de grupos que estejam públicos automaticamente você vai encontrar vários grupos aqui de ganhar dinheiro renda extra vagas de emprego e assim por diante você precisa somente entrar nesses grupos grupos lá esse grupo tem 30 mil pessoas somente um grupo desse aqui por dia tá bom de bom tamanho mas você precisa garimpar aqui por exemplo você vai nos postes que tá dizendo que precisa ganhar que dá para ganhar dinheiro pela internet então o que que você vai fazer vai agir de modo cirúrgico se você vai aqui nos comentários desses postes você vai ler os comentários aqui galera deixa eu abrir todos os comentários desse post aqui ó ver mais um comentário que que eu vou fazer eu vou pegar essa frase que eu já deixei pronto quer ganhar r$ 100 por dia sem investir sem investimento clique aqui nesse link se cadastro aí aqui eu vou colocar o vídeo tutorial que é esse vídeo que vocês estão me assistindo então eu só faço isso aqui ó copio e vou lá no Facebook e respondo o comentário por exemplo desse cara aqui ó respondi o comentário dele cliquei e automaticamente ele já vai liberar aqui ó o link do aplicativo e também o link do aqui no vídeo tutorial a pessoa assistindo o vídeo ela sabe que ela precisa se cadastrar no teu link para começar a ganhar dinheiro e aqui no vídeo eu expliquei exatamente o que ela precisa fazer para ganhar dinheiro entendeu a mesma coisa você vai fazer com todos os post mas sempre respondendo comentários você não precisa compartilhar nada aqui no grupo galera entendo o que eu tô querendo dizer você simplesmente vai falar e responder os comentários dos posts porque porque se a pessoa comenta no posto de ganhar dinheiro ela certamente ela vai se cadastrar através do teu link porque se ela está num grupo de ganhar dinheiro ou num grupo de vagas de emprego essa pessoa quer ganhar dinheiro essa pessoa está desempregada ou essa pessoa quer uma renda complementar e à medida que você faz isso automaticamente você consegue ganhar sim 100 reais por dia ou mais simplesmente agindo de modo cirúrgico como eu te falei aqui ó se você conseguir 20 usuários você vai conseguir 280 reais por dia isso significa mil reais por semana galera se for 50 usuários 700 por dia 2500 por semana fez sentido para você essa explicação fez sentido para você essa promoção comenta aqui para mim se você realmente concorda ou não que dá para ganhar dinheiro dessa forma eu te apresentei uma maneira fácil de ganhar dinheiro sem qualquer investimento agora eu vou deixar um bônus para você nesse vídeo vem comigo claro primeiro eu recomendo que você se inscreva no canal ative o sininho deixa o like comenta bastante para você levar os 100 reais para casa da promoção do canal agora se você quer ganhar dinheiro assistindo vídeos eu recomendo que você assista esses três últimos vídeos galera só para ter uma ideia esse vídeo aqui já bateu 5.700 visualizações com a estratégia que eu mostro como ganhar 2 e 50 dólares apenas assistindo vídeo a cada 50 segundos então não perca oportunidade corre aqui e confere os três últimos vídeos que eu postei para você um forte abraço e te vejo no próximo vídeo